E aí seus lindos, olhem só esse novo cabelo loiro com rosa super fofo de Maria Chiquinha Ele vai estar saindo grátis aqui no Roblox Ele foi criado pelo Vuzia Esse criador pessoal já tem um jogo que é esse daqui, que é o Outfit Avatar Idea E esse cabelo vai estar saindo dentro desse jogo Mas se você estiver entrando no jogo, ele ainda não tem nenhuma informação Eu tentei dar uma olhada, exploradinha aqui, mas ainda não tem exatamente como a gente vai estar pegando Como ele já liberou outros cabelos também, eu acredito que ele vai estar fazendo igual aos outros Basicamente você vai ter que ficar um período ali de 10 ou 20 minutos no mapa E você vai estar conseguindo resgatar esse cabelo Mas a dica que eu dou pra vocês é você estar entrando no grupo dele ali do Roblox, que é esse daqui Porque ele havia feito uma postagem falando que nos próximos 3 dias ele estaria liberando esse cabelo A postagem foi ontem e hoje é dia 17, ou seja, provavelmente entre amanhã e depois de amanhã Ele já esteja explicando como vai estar saindo esse cabelo Então entra lá no grupo dele e fica de olho nas próximas postagens Porque logo mais ele vai estar explicando como pegar Esse cabelo vai ter um total de 2 mil cópias, pessoal Não é muitas cópias, tá? Então tem que ficar de olho pra ele sair E provavelmente vai estar saindo entre amanhã e depois de amanhã Entre o dia 18 e o dia 19, tá bom? O próximo mapa é o Live Topia Aqui dentro desse jogo você consegue até 4 cabelos grátis, pessoal Olha eles aqui, olha Você já entra e ele já tá aqui nessa barraquinha dos Trolls Como vocês podem ver, todos estão com zero Porque eles saem toda a semana, tá? Então uma vez por semana é liberado algumas cópias Inclusive, olha, os cabelos dessa semana já foram pegos Então você tem que esperar a próxima semana pra estar coletando São um total de 4 cabelos Tem o rosa, azul, o preto e tem essa cor mais esverdeada, tá? E aí tem essa blusa aqui que eu não sei pra que que serve Mas olha, eu coletei ela aqui Eu não sei se ela é grátis, se vai ficar na gente Mas enfim, tá aí, né? E aí você só precisa estar clicando aqui no dia que tiver as cópias, né? E aí vai aparecer ali, ó Pra mim tá aparecendo que não dá pra pegar Que tem que esperar a próxima semana Mas aí é só você clicar no cabelo que você quer Que você consegue estar resgatando aqui E vai lá pra sua parte do avatar, ok? O outro jogo é o Walmart Discover It Nesse mapa aqui, pessoal Eles estão liberando vários OGCs O primeiro foi liberado ontem Que é essa colarzinho aí de Batman O próximo que é o cabelo Que ele vai estar sendo liberado quando chegar a 17.5k de likes Como vocês podem ver, tem 16.6k Então você vem aqui no mapa e deixa já o likezinho Pra chegar logo a 17.5k E aí eles vão estar liberando o cabelo que eu falei pra vocês, tá bom, pessoal? Que no caso é esse daqui Provavelmente com challenges Basicamente vai ter algumas tarefinhas pra você estar fazendo dentro desse jogo E aí você fazendo essas tarefas Você vai conseguir estar pegando esse cabelo aí preto Que eu mostrei pra vocês E além deles vai ter mais alguns itens no estilo de Halloween Que vão estar sendo liberados no dia 20, 21 e 22 Como o Free, o GC Limited Onde você também pode estar fazendo algumas testes E esse é mais ou menos o cabelo que estaria sendo liberado Não exatamente o mesmo Ele é uma cópia ali parecida Só que ele é um pouquinho mais claro O outro seria mais pro preto Mas é só pra vocês terem uma noção de como seria este cabelo Que fica muito bonitinho, pessoal Eu não tenho mais informações da quantidade de cópias Nem como exatamente ele vai estar saindo Mas qualquer coisa eu trago mais algumas informações aqui pra vocês E agora aqui na parte do avatar Você vai vir no Marketplace E aqui você vai clicar na opção de cabeças Essa opção aqui Clicar na opção de heads E aqui você vai clicar nesses três tracinhos aqui Colocar o preço em 0 e 0 Abaixar E vir na opção de criações recentes E tá aplicando E aqui já vão aparecer todas as faces que estão grátis nesse momento no Roblox Então corra pra estar pegando todas elas E tem bastante coisa de Halloween Olha essas faces aqui de terror Que legal, gente Tem várias faces bem legais, olha Tem essas daqui de Ghost Que também são muito fofas E aí você pode estar pegando a que você quiser Você só precisa clicar nesse botão aqui escrito free Colocar na opção de get E pronto, você já vai estar resgatando Então se você chegou até aqui Realmente é o lindo ou mal lindo Coloca aí nos comentários a palavra bolo Que eu vou estar dando um coraçãozinho em todo mundo que comentar Hashtag me nota pra quem quiser aparecer no final do próximo vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí